É, agora, me pegou a tua coletiva de apresentação, por quê? Você é sempre maldoso nas perguntas. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa curiosa. Se eu te perguntar, você vai contar? Quem que foi que te incomodou tanto lá, a ponto de você não querer mais jogar no Inter, velho? Cara, eu tô claro, todo mundo já sabe. Se você falar, talvez eu te conto. E aí, o que a gente vai? Não, eu já sei o que a gente vai fazer. Vou te colocar e tô no fogo. Por que eu tô ficando no fogo sozinho? Vai, chuta. Vai lá. Quem eu acho que é? Eu não sei porque, assim, eu vou falar a real. Eu não acompanhei tanto o Internacional, né? Quando a gente viu, eu vi a tua entrevista, eu pensei, cara, pra alguém incomodar o cara a ponto dele falar, mano, eu não jogo lá, tem que ser alguém relevante. Alguém com moral, um cara mais experiente, um cara mais forte. E aí, eu li torcedores falando, eu pensei, fala... Ah, é muito legal, né? Eu fico em cima do... Não! Eu não posso nem ficar. Não, não, eu vou te falar. Não, não, calma aí, calma aí. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu pensei... Vocês sempre maldosos nessas perguntas. Esses dois caras, quem pode ser esses dois caras? Ou o Tyson ou o Edenilson? Pra, tipo, chegar no ponto de incomodar o cara, o cara querer sair. Eu nunca entrevistei o Tyson nem o Edenilson. Não conheço os dois pessoalmente, nunca trabalhei com eles. E aí, eu vi torcedores do Inter falando no Twitter, o nome que mais aparecia era o do Tyson. É ele. Cara, eu não vou pegar e falar diretamente, mas as pessoas obviamente sabem quem são. O Edenilson é um grande cara, acho que isso a gente responde. Inclusive, vale entrevistar pela história de vida dele, pelo cara que é não só dentro de campo, mas fora também. E a camisa dele tá aqui em casa, inclusive. Ontem nos falamos, depois do jogo, ele me deu de presente. Desejei sorte na caminhada dele, porque é um baita de um jogador, é um grande amigo que fiz lá dentro, que mantém o contato até hoje. E é só você ver que esse ano, alguns jogadores de muita longevidade dentro do clube saíram. Não só eu, que tava até teoricamente pouco tempo. Então, alguma coisa eu creio que não tá tão correta da forma como estão pensando, porque são jogadores que eram titulares, são jogadores que tinham uma representatividade dentro do clube muito grande. Eu nunca corri de polêmica, eu não tenho problema nenhum em falar, até porque quando são verdades, você não precisa ficar em cima do muro, não precisa nada. Óbvio que cada um tem sua maneira de interpretar, de pensar. Naquele momento, achei que não servia pra mim. Quando a gente joga no Maracanã, 4x0 pra nós, eu no banco de reserva, não me colocar no jogo, ali já tava tudo explicado pra mim. O cara que era o artilheiro do time na temporada ainda, mesmo no banco, nos últimos, sei lá, 3, 4 jogos, vinha de uma grande temporada, 2021 ali, né? Então, não dava pra se entender. Mas eu, como um grande entenderou profissionalmente, dizendo, respeitava. Até que chega um momento que você vê muitas coisas acontecendo e você tem que se posicionar. E eu me posicionei da forma como eu achei correto, sem sacanear ninguém, sem falar por trás de ninguém, na cara a cara, na conversa, e não tivemos um bom entendimento. Então, eu fui pra parte que era mais fácil. Quem não quer a 2 do briga, gente? Se vocês não querem utilizar aqui... Eu sou da mel política. Se vocês não querem me utilizar aqui, tem um monte de clube querendo. Na época, o Corinthians procurou, o Palmeiras procurou, e falaram que não ia me liberar se não pagasse a multa, 10, 12, 15 milhões. Então tá, mas vocês não me querem, mas querem fazer, e eu vou ficar aí. Eu sou o produto, vou ficar no meio, e aí? Vou ser desvalorizado, no final não vai dar em nada. E aí, Deus é tão bom comigo, e quando eu tô caindo, eu só pego o trampolim pra ir pra cima. E aí aparece o Celta de Vigo, que é uma experiência, pô, de jogar na Europa, na maior, na segunda, eu creio que foi a maior liga por muitos anos, por ter Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Soares. Hoje talvez seja a segunda por conta da Premier League, e eu tive esse prazer de poder ir lá, de jogar contra grandes jogadores, Real Madrid, Barcelona, de vivenciar um outro ambiente, uma outra coisa. Fazer gol contra o Real, né? Porque os caras queriam dar contra, né? Mas, pô, foi até o gol aquele gol, porra. Exato. E aí, isso motiva bastante, sabe? Tipo, de entender. Porque não tem sacanagem, cara. Eu vi a morte do Jô Soares, assim, aí relembram muitas coisas, né? E uma das coisas que ele diz ali, antes de morrer, dois anos atrás, muito legal. O cara pergunta pra ele, o que você acha que eu não fiz maldade pra ninguém? Eu não fui maldoso com ninguém. Então, eu acho que isso é a maior verdade. Quando você tem seu coração em paz, que você tá fazendo as coisas corretas, você vai errar. Eu sou ser humano, eu não sou um santo, porra, Mas quando você reconhece o seu erro e você vai lá e pede desculpa, eu acho que é muito bonito isso. A redenção. Eu vou dormir tranquilo hoje. A curiosidade tava me matando, eu tinha que perguntar. Pronto. Parei com as perguntinhas polêmicas. Eu sou sempre maldoso nas perguntas. Essa entrevista é muito boa, tá vendo? Eu sou sempre maldoso na pergunta. Ai, cara. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos, vamos, vamos trazer essa. Vamos polemizar um pouquinho mais. Vai, manda aí, então. A gente pegou esse... A gente pediu pra transformar isso em áudio porque realmente é muito bom ali, né, cara? Assim, porque... Difícil, né, Tiago? A gente imagina, né? Vocês sentem na pele sair de um jogo tão pilhado e tal, né? As emoções a mil e tal. E as perguntas, às vezes, vêm de maneiras tortas e tal. E você tem esse jeito sincerão de mandar, assim, né? Acho que também sem faltar respeito, não faltou respeito com ninguém e tal. Foi simplesmente, foi autêntico ali, né? Pô, vocês são maldosos com essa pergunta e tal. Não, e eu vou defender o galhardo, cara, porque ali foi bizarro. E a Flapress é uma realidade absurda, tá? E essa entrevista foi meio bizarra. Mostra aí, você consegue mostrar um trechinho, Cassio? Temos, temos. Aqui a gente faz react, né? Twitch é lugar de react. Então a gente tem aqui, ó, galhardo. Lembra pra gente, galhardo, era um jogo contra o... Um clássico contra o Flamengo, não era? Era um clássico contra o Flamengo brasileiro, e aí o Flamengo tava jogando com o time reserva, né, teoricamente. E aí ele coloca isso, ó, o Flamengo B, o Vasco empatou no último minuto. Pô, cara, pergunta maldosa, é o Flamengo. Quando se joga o Fortaleza, tem a Copa do Brasil na quarta, se fosse, tivesse lá em cima, e colocasse ali os reservas, teoricamente, ó, o Fortaleza B, V. Pô, não, cara, o Fortaleza, a camisa é todos são iguais. Qualquer um que tá no clube pode ser titular, reserva, quando tem uma lesão, tudo, tá ali pra poder. E aí o cara vem com uma pergunta dessa, que aí eu não gostei. Eu acho que a forma como ele falou, e óbvio, a gente não conseguia ganhar do Flamengo, isso era uma verdade, mas também não perdia, eu não perdia um clássico pra ele, era uma coisa sempre pra ele, e a gente, às vezes, nos víamos prejudicados. E aí ele vem me falar, ah, o Flamengo B, pô, é o Flamengo, cara. Na época, eu acho que até eu era o Barriere, o treinador, que, pô, a gente até se falou depois, a gente riu pra caramba da situação. E aí esse cara falou pra mim, ele falou, para aí, ele fica molado comigo, mas quem tinha que dar pra caramba? Ele fica bem molado com você, ele fica bem molado. Era o Fernando Saraiva, cara, o maluco tava babando, ele tava se mordendo, velho. Alívio, não ter perdido o jogo ou não ter perdido a invencibilidade. Uma coisa puxa a outra, evidentemente. Alívio? Vocês sempre maldosos nas perguntas. Não, eu não tô sendo malduto com você. Eu vou te pedir até... Eu não tô sendo, eu não tô sendo, não, não. Ele levou muito pro coração. Eu não, não. Ele aponta o dedo. Então a gente tem que falar sério. Sim, eu acho que o tempo que eles disseram que era o Flamengo B. Gente, não vamos menosprezar quem tá do outro lado. Mas quem disse? Não, a televisão em si, vem dizendo isso. Então, não vamos menosprezar quem tá do outro lado. Ó a cara do Saraiva, velho. É o Flamengo e o Vasco que jogaram. Foi um grande jogo. Onde se resolve em detalhes. Teve o pênalti no Marcos antes, todos nós sabemos. Teve o pênalti no Marrone. E, cara, eles chegaram duas oportunidades pra matar, estavam a zero. Acho que o Kleber e o Rodinei não fizeram. E o clássico se decide em detalhe. Então, mantemos a invencibilidade, mais uma vez no lugar de nós. Continuamos brigando aí pela Taça Rio e vamos seguir firme. Desculpa, senhor, me fiz. Fiz uma pergunta que você interpretou de forma errada. É porque o tempo inteiro vem dizendo aí Flamengo, B, Flamengo. Não existe Flamengo, B. Quando joga Flamengo e Basta, quando você generaliza, aquilo fica bom. Então, achei que tivesse ido comigo. Entendi. Beleza, estamos juntos. Obrigado, valeu. Beleza, vai me ensinar então, né? Beleza. Valeu, galera. Nossa, que isso realmente é muito irritante, né? A gente viu essa semana, foi duas semanas atrás, quando atingiu 21 pontos, Flamengo e Botafogo, né? E a manchete era assim, né? Botafogo atinge 21 pontos e se afasta do Z4. E o Flamengo tinha vencido, é Flamengo vence, chega a 21 pontos e cola no grupo de cima. É isso, é. Os mesmos 21 pontos, então, tipo, realmente, tem até um perfil no Tik Tok, não sei se vocês já viram, que é só corrigindo, sabe o Globo Esporte que posta os melhores momentos, aqueles de 3 minutos? E tem até a thumb, né? Com a foto do jogo. É corrigindo as thumbs, que é, tipo, por exemplo, Fortaleza 3x0 no Inter, às vezes, eu nem sei qual que é, mas às vezes, é a carinha do Edenilson, assim, ó. Ao invés de, tipo, pegar a foto, sei lá, do Moisés, alguém comemorando. Então, tipo, quando o Flamengo perde, sempre é, tipo, o Gabigol, tipo... do João, mas então, eu não sei arrompépida, não sei o que. Então, que ele falasse ele de São Jesus, esse abraço, ele propôs, um Peirão explode. Em volta, ele só foi o kleine e o bees, o bisco, hommes e o Farah Obrigado.